FOLIXIL, se você chegou nesse vídeo é porque você está em busca de mais informações sobre o FOLIXIL e nesse vídeo eu vou te passar todos os detalhes sobre o FOLIXIL. Fica até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta muito importante, o FOLIXIL é vendido somente no site oficial e eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial do FOLIXIL. Assim você garante estar adquirindo o produto original. Vamos entender como funciona o FOLIXIL. O FOLIXIL é um polivitamínico capilar de tratamento avançado, prático e eficaz para todos os tipos de cabelos. Ele é um produto rico em vitaminas, é desenvolvido para trazer vida aos seus cabelos. O FOLIXIL é muito eficiente para o fortalecimento também das unhas e da pele, regenerando e proporcionando crescimento rápido. E você deve tomar duas vezes ao dia, sendo 30 minutinhos antes das principais refeições. O recomendado é você fazer o tratamento por no mínimo 3 meses para melhores resultados. O FOLIXIL possui uma fórmula avançada com ingredientes naturais que não causam danos ou efeitos colaterais. O produto é indicado para qualquer pessoa e qualquer tipo de cabelo, exceto, claro, em casos de gravidez ou amamentação. O FOLIXIL possui uma fórmula natural que age no bulbo capilar, fortalecendo e nutrindo o cabelo de dentro para fora. Ele pode ser usado por homens e mulheres que queiram restaurar os seus cabelos e deixar eles muito mais fortes e saudáveis. O FOLIXIL é aprovado pela Anvisa. O frete é grátis. Tem oferta especial no site oficial. Assista aos depoimentos e confere também sobre a fórmula completa do FOLIXIL. Ele realmente é muito bom e funciona. Seus cabelos merecem conhecer o FOLIXIL. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações sobre o FOLIXIL. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais. Tchau, tchau!